Frases que toda mãe fala treze Não mãe, não mãe, não me bate não Engole o choro, Júnior Cale sua boca, menino, que eu não te bati Não mãe, não me bate Engole o choro, Júnior Peraí que você vai chorar com gosto Esse não, tá muito pequeno Vá, cala a boca Peraí que você vai chorar com gosto Passe aqui agora, Júnior Não, senão a senhora vai me bater Se você passar aqui agora, eu não vou te bater não Passe Não, é mentira, a senhora vai me bater sim Passe, Júnior Não, a senhora vai me bater sim Passe agora, Júnior Eu já tô perdendo a paciência Passe Passe Peraí que eu não acorde se eu fui de uma época Amor da minha vida, como a senhora está linda É o que, Júnior, o que você quer? Mãe, a senhora tem 20 reais Por acaso, você tá vendo minha cara, Banco do Brasil? Vai pedir a seu pai Senta aqui, seu Júnior, agora que eu quero conversar com você Eu mando você lavar os pratos e você não lava Eu mando você varrer a casa e você não varre Eu mando você dobrar a roupa do seu quarto Arrumar seu quarto e você também não faz nada Quando eu morrer, só quero saber o que você vai se vir aqui Vai, porque eu não cobrei Bora lá Não escutei não Peraí que você vai Não, senhor, senhora vai Vai Agora ficou bom lá Não, eu não sou otário não Pode falar otário? Não Vai, menino Era minha mãe Não vou, Júnior Aí, viu Vai E tu E tu puxouro, Júnior A borde de mulher Olha, que bonito, né? Eu mando você lavar a espurou Oh, ah, ah, ah Não, não... Eu nãorio